Olha, a Prefeitura de Viçosa, atenção você que mora na cidade, viu, decretou toque de recolher a partir das nove da noite e entre outras medidas. Vale lembrar que Viçosa e Anadia tiveram a confirmação da circulação da nova variante do coronavírus. Vem pra cá, vamos para o telão, porque eu quero saber exatamente detalhes com o Bruno Protássio sobre esse toque de recolher na cidade. Pronto, é com você. O novo decreto foi assinado ontem, Tiago. A medida já passa a valer hoje, como você disse, o toque de recolher a partir das nove horas da noite, seguindo até às cinco horas da manhã. Ele vai se prolongar até o dia 11 de março. A depender da situação depois, ele pode ser inclusive prorrogado em relação a este caso que foi confirmado da nova variante da Covid-19, que surgiu aqui no Brasil, no estado do Amazonas e que teve um caso confirmado nessas últimas semanas na cidade. Era uma decisão que estava em análise da própria prefeitura. Ele já havia adiantado pra gente, nós já tínhamos comentado sobre isso no BG, que o toque de recolher era uma possibilidade. E agora ele está valendo até o dia 11 de março. Com isso, fica proibida a circulação de pessoas neste horário. E também o funcionamento de estabelecimentos, como bares, restaurantes e lanchonetes, a não ser na modalidade de delivery. Outros estabelecimentos que não podem funcionar neste período são igrejas, templos e demais instituições.